Braço forte e mão amiga, 24 horas. Presente em todo o território brasileiro. Instituição de Estado que garante a soberania e a paz social. Defende a pátria. Coopera com o desenvolvimento nacional. Gera empregos e desenvolve tecnologia. Sempre junto ao nosso povo. Em permanente prontidão. 19 de abril, dia do Exército. Ministério da Defesa. Pátria amada, Brasil.